E aí, a expectativa aqui em Rodelas para esse jogo contra a seleção de Rodelas, né? Preparação para a Copa dos Campeões em Pedrolândia, né? Como é que vem a equipe? A gente vê que a equipe aí vem desfalcando, né? Esperando aí alguns jogadores, mas hoje não puderam atuar. Vamos testar alguns jogadores aí, pelo que eu vejo. A equipe, mas a gente tem uma equipe competente. Procurar aqui, se estabelecer aqui em questão de campo, se adaptar e... Procurar vencer o jogo, fazer o melhor. Beleza. Boa sorte, Isabel. Obrigado. Expectativa para o jogo? É uma tia, vai. Não estou bem, não. Como dormir bem com o menino, posso só mais estudar. Como foi? Estamos aí, né? Vamos ver o que dá. O campo é pequeno, né? Com certeza vai dificultar, né? O campo é pequeno e as laterais aí não é muito boa, não. Aqui é a lateral esquerda aí, pega o canto lá, vai ter um bocado de dificuldade. Pronto. Boa sorte.